E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e vamos realizar mais um contrato do Aranha, dessa vez, este contrato aqui. Comece sua caçada no Poço 13 da ZME. Muito bem, então para chegar ao Poço 13, nós vamos aqui em destino, obviamente, ZME, e depois nós vamos nos teleportar para cá, neste local. Aí a partir daqui, nós vamos simplesmente andar aqui por baixo. E aí a gente já vai ver aqui a entrada. Pode eliminar os dois aqui e vamos cair para dentro. Tchau. 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 E aí Bom, com todo mundo eliminado, aí é só abrir o baú e concluir o contrato É isso aí pessoal, agradeço a quem assistiu e até o próximo vídeo